Ela não leva o nome da santa, mas é difícil encontrar a devota mais apaixonada. A eterna rainha do rádio, Minha Cota, há 28 anos não falta essa amiga. Ela e um bando de fãs que a acompanham desde os auditórios da Rádio Nacional. A eterna rainha do rádio, Santa Rita, seria responsável por duas grandes graças que Minha alcançou. Diga-me que ela esteve a minha clara de perder seu grande dor, a voz que a concagrou no Brasil do Dançora. A outra graça, a rainha conta numa conversa mais íntima, em Cá. Ela era ainda uma adolescente quando se uniu ao seu grande amor. Tiveram um filho, mas casamento no cartório só com a ajuda da Milagrosa. E por aqui eu tinha de... Aí por aí vai, meu filho, o Danão, o Deus, a nossa sociedade, que estávamos em 15, 15 anos. Tio? Aí então, nos jovens, as pessoas, todos os moradores, eu sento a luz, mas vamos fazer a missão, é isso. E ele me foi, o que foi para ele a dizer? Que acabou, acabou. E você acha que ele foi a sua sexta de descansamento? Aí vai virar, porque vai virar, porque vai virar, mas eu vou pedir que eu não sei.